Música Esse é o Vague Grande Vague E aí Vague, tudo bem? Boa noite, boa noite Sainz Samba Boa noite meu jurado Boa noite minha torcida Meu Deus Boa noite Jorge Tá bem? É Esse é o Vague Ô mãe, você não vem mais Primeiramente, qual é o tema da sua fantasia? O Vices Reis Hein? Vices Reis É? Foi o Guedes da Portela Aí, tentei fazer uma homenagem, não sei se deu muito certo Tá certo Posso que dê um pouquinho? Tá bom, tá bonito Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez O que é que você trouxe? O que é que você trouxe aqui? Foi, foi É reto? Não vem, né? Não vem Trintinha não faz mal ninguém Hein? Com essa crise que tá aí, trintinha, dá pra Tirar um copo? Dá pra levantar um chatinho Mas dá pra um carrinho novo, né? Não, o carrinho é de menos Mas a gente tem um bem que tá barato Mas aí Você é casado? Sou casado, minha esposa tá aí, Patrícia Se amo Sua esposa tá ali? Amiga aí Tem filhos também? Tem, exaltar o Detel Quanto filhos tem? Tem um Um só Pensa aí É Desculpa Sua esposa te deu força pra você vir aqui? Muito? É Se não fosse ela, não podia tá ali Porque ela é meio brava Ela dá um estátua Você não tem ciúme dele Do lado dessas mulheres gostosas Que ele tá aqui, não? Não tem, não? Não tem não, né? Mas cuidado que lá atrás Eu tava vendo ele só lá Ela tava dando isso E eu vi você lá atrás Já remulando o pessoal todo Vendo as medidas Aquela coisa toda Você passa com que clube de futebol? Eu sou o Botafogo Botafogo Tá sentindo o serinho? O fogão tá ali, ó Tá chegando juntinho Tá, tá chegando Tá deixando a gente chegar Tá quase na zona do 6 E na escola de samba? Sou o Portela Ei, Portela Azul e branca de Madureira Quer dizer que você veio aqui Porque você acha que é bom ser Raimundo? Não é É Isso é um sonho antigo, né? É um sonho antigo É Porque quem respira carnaval Quem acorda pensando em carnaval Quem come pensando em carnaval Eu acho que tem um pouquinho De sonho De ser Raimundo Né? Isso não acontece Hoje eu vou ser Raimundo Vou lá fazer a inscrição Não Aconteceu Meus amigos da bateria Hoje estão aí Da bateria da Portela Falou desde o ano passado Muguinho, vá lá fazer a inscrição, cara Você consegue Eu tô doido, cara Você não lembra Espera, ela fala bem a peça Eu não sei nem queimar meu nome direito Eu vou falar Tá doido Aí Foi um burburinho Burburinho Fizeram até uma campanha na internet Até Cair no ouvido do meu padrinho Eterno Marcos Falco Ele que comprou esse maguro Esse Esse Não é questão de nervosismo É questão de emoção Emoção Ele fique Se eu tô aqui hoje Eu agradeço muito a ele A minha esposa, sabe Um dos meus amigos lá chegados da bateria, sabe Eu era apaixonado pelaquele rapaz Era o meu padrinho de verdade Bonito isso Essa coisa é muito boa Me fala O que você faz na sua vida profissional? Eu sou músico Hein? Sou músico Músico? Sou músico Que é instrumentista, compositor Eu toco na banda Sou carioca Toco na banda Barulho Carioca também Que instrumento você toca? Eu toco o oipim Que toco o castra Toco o tamborim Que toco o tamborim E o sonista? Sou bem que o sonista Tá satisfeito de estar aqui hoje? Muito Bom, só eles podem dizer Pra gente completar Só um sambinha pra você saber agora Só se for Isso aí, eu gostei Tiago, vamos se for Tá aí o nosso primeiro concorrente de hoje Tchau, tchau 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 Obrigado.